Muita falta estudar, convivência com as outras crianças. O estadual começou hoje, né? O estadual começa hoje, muito axé para os meus amigos professores. Estive lá na quarta-feira, depois eu voltei na quinta-feira. Fui lá dar uma olhada no Lea Aurélio, porque eu sou a Sílvio, o pessoal quer deixar registrado isso. Eu acho que eu sou um vereador da cidade de Bertioga. Para mim não interessa se o colégio é estadual, é federal ou municipal. Quem está ali dentro são as crianças da nossa cidade. Fui lá, até a pedido da Marta, que é a vice-diretora, um beijo para a Marta. Pediu ajuda, mas cara, você pode me ajudar? Eu falei, Marta, farei o possível. Graças a Deus, com a ajuda do Maurício, um abraço do Maurício, Maurício de Souza. Fui lá, nos ajudou. Mesmo sendo uma escola estadual, fomos lá e ajudamos. E eu peço a Deus que hoje tenha começado tudo legal as aulas. E vou estar lá sempre acompanhando, ajudando, porque eu entrei naquela escola com sete anos, sai com quinze anos ali do Lea Aurélio, entendeu? Então eu quero sim ajudar, não só o Lea Aurélio, como todas as escolas. Se precisar do Macario e eu tiver a possibilidade de ajudar, pode me chamar. Pode chamar o Macario. Macario, pegar o gancho, então, que você falou isso. E a escola de Vicente de Carvalho, Macario? O que é isso? Que história é essa, né? Olha, eu, sinceramente, eu já falei, tinha conversado com a minha assessoria, que eu quero sentar, eu quero sentar, sim, com os dirigentes estaduais, sabe? Pedir maiores informações, o que nós podemos ajudar, como nós podemos ajudar. E vou levar para os oito amigos meus que estão na Câmara. Porque eu não sei se é utopia da minha parte, mas eu penso assim, a eleição acabou há dois meses atrás, Alê. Acabou a eleição. Para, vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar unidos. Como falou um amigo meu, o partido agora é Bertioga. Vamos ver o que a gente pode ajudar com a escola de Vicente de Carvalho, um bairro tão grande. Poxa vida, na hora de pedir voto, estava todo mundo lá batendo palminha. E agora, vamos jogar aquele pessoal? Não, à mercê da sorte? Não, vou sim. Quero sim me reunir com esse pessoal e vou convidar os oito. Os oito vereadores comigo. Falei, pessoal, vamos sim. Vamos juntos conversar com esse pessoal. Vamos ver como podemos ajudar. Vamos tentar falar com o nosso prefeito Caio Matheus para ver se ele consegue também ajudar. De que forma pode ajudar. E vamos lá, Alê. Da nossa parte aqui da BTV, a gente vai usar esse programa que vocês estão assistindo justamente para levar tantas demandas da nossa cidade. Para quem não sabe do que eu estou falando, uma escola estadual nova, sim, recente. Você falou que você estudou no Ilha Aureli? Pô, o Ilha Aureli tem quantos anos já? Uns 30 anos no colégio, pelo menos? Uns 20 anos? Tem mais, né? Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem sim. O Ilha Aureli dá para os 40, 50 anos. Por aí, né? Tranquilo. É, porque é do lado do Sesc, que foi um dos primeiros lugares daqui de Bertioga ocupados. A história é a seguinte, gente. Construíram a escola. Primeiro foi a quadra, foi interditada, começou a cair. Não fizeram nada. Ficou com aquelas fitas amarelas de CSI lá em volta da quadra. Anos. Promessa, promessa, promessa. Promessa, promessa. E aí, o que aconteceu? A escola ameaçou cair, começou a ruir, estralar. A escola até interditada. Vicente de Carvalho II, para quem é de fora de Bertioga, pessoal das assessorias dos deputados, é um bairro bem grande nosso, um dos mais populosos aqui da cidade. E tem uma notícia que é pior ainda, porque tem o Vicente de Carvalho, que é o Itapema, do Guarujá. E tem a notícia ainda que a verba que viria para reformar a escola de Vicente de Carvalho II, foi para a escola Jardim Vicente de Carvalho, homônima, no Guarujá. Isso aconteceu no ano passado. É onde eu entro, onde eu repito. Precisamos nos juntarmos, conversarmos. De uma certa forma, apertar, sim, o governo estadual. E aí, sabe o que o governo do estado fez? Em vez de consertar a escola, ele pegou a quadra do Belegarde, a única quadra para jogar um basquete na cidade, para jogar um vôlei, tirando o ginásio. Passou uma sala de aula. E fez sala de aula em cima da quadra, cara, de uma outra escola. É uma história cabulosa, como a gente fala aqui na praia, né, Macário? Nós estamos pensando em ampliar, os caras estão pensando em fazer... Desculpa que eu vou falar, mas é um muquifo, meu. Muquifo. Não é justo uma cidade igual a nossa colocar nossas crianças para estudar dentro de um puxadinho, né? Pelo amor de Deus.